Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Sinergia. Pessoal, hoje eu estou aqui muito feliz que eu estou recebendo uma pessoa muito querida, um amigo muito especial. Que é o Arthur Milagres. Isso, também estou muito feliz de estar aqui, Thay, com você e com o Moisés, que tem algum lugar aqui. Isso mesmo. Gente, olha que menino abençoado, Arthur Milagres. O nome já é uma benção. Então, eu tenho a alegria de ser amiga, de caminhar junto do Arthur. E hoje, gente, estou recebendo o Arthur aqui porque nós estamos celebrando que a música dele foi lançada. Isso. Luz das Nações, uma música linda. Foi lançada ontem, quarta-feira, e já está disponível para a gente nas plataformas digitais. Então, nós chamamos aqui o Arthur para falar um pouquinho sobre essa música, para falar um pouquinho dele, né? E contar aí para a gente como que foi todo esse processo, dessa música linda que vocês precisam conhecer. Então, Arthur, vamos lá. Vamos lá. Queria saber, como que é a sua história com a música? Se você já tinha escrito alguma música antes? Se você sempre gostou de escrever? Conta um pouquinho para a gente sobre essa parte. Como que começou tudo? Na verdade, eu comecei a cantar na igreja com uns 15, 16 anos. Se for olhar, é até um pouco mais tarde do que a maioria começa, né? Eu comecei naquela fase mudando de voz. Então, alguns dias era excelente. Em outros dias era terrível. Aí eu ficava naquela, meu Deus, eu faço isso, meu Deus, eu não faço. E sobre gostar de escrever, eu realmente sempre gostei de escrever, sabe? Desde a escola, sempre gostei de fazer textos, enfim, que precisasse. E eu conheço, né, gente? Sou amigo do Arthur, então eu realmente já vi muita coisa que ele escreveu, muita coisa boa, né? Então, realmente, já vi um pouco desse talento e até sempre falava, nossa, o Arthur é tão poético, né? E até que veio aí uma música, né? Que é a... Fala o nome, pessoal. Luz das Nações. Luz das Nações. Saiu dia 7 do 7 agora, que foi ontem, né? Isso, isso. E conta um pouquinho para a gente como que foi a composição dessa letra, né? Como que o Senhor colocou essa letra no seu coração? Na verdade, eu, como eu disse, eu sempre gostei de escrever. E escrever essa música partiu de um entendimento. Eu não consigo nem te dizer assim, olha, eu tirei desse texto bíblico. Tem muito de Lucas, capítulo 1, quando nós vemos o que aconteceu ali, após o Senhor Jesus nascer, o cântico de Zacarias, falando da vinda do Messias, enfim. Mas eu sempre gostei de estudar e falar sobre a expectativa messiânica, sobre o que as pessoas esperavam do Messias e como o Messias frustrou as expectativas do pessoal daquela época, né? Porque eles esperavam que o Cristo viesse e livrasse Israel do sofrimento, se assentasse no trono e reinasse de forma política sobre Israel. Tanto que diversas vezes eles perguntavam para Jesus, Senhor, quando virá o teu reino? E eles queriam falar, Senhor, quando o Senhor vai acabar com os nossos inimigos? Quando o Senhor vai nos libertar do julgo desse povo que está nos oprimindo? Quando o Senhor vai assentar ali no trono e vai restaurar a glória de Israel? Quando, na verdade, a missão de Jesus era muito maior do que tudo isso, muito maior do que reestabelecer em Israel todo um poder antigo, uma glória antiga. A missão de Jesus era nos salvar, nos livrar do pecado, nos abrir um novo caminho, nos dar esperança. E é justamente sobre isso que a música fala, né? Sobre a esperança que Jesus trouxe para todos nós. Realmente. Como o próprio título diz, né? Luz das nações. Eu já ouvi a música. Então, realmente é linda. E tem essa mensagem mesmo, né? De esperança. A gente está vivendo um tempo tão difícil, né? De tantas trevas, realmente, que nós precisamos de ter essa luz e de olhar para essa luz e acreditar nisso. E sobre a música? Essa foi a sua primeira música? Foi a primeira vez que você escreveu algo, assim, realmente musical, né? Você sempre escreveu textos. Mas em relação à música, foi a sua primeira? Na verdade, não. Já escrevi outras músicas também. Às vezes, algum problema pequeno que eu vejo, eu acho que isso aqui é uma música. Mas essa foi diferente, sabe? Porque, desde que eu terminei de escrever, eu vi que eu precisava gravar. E nós, né? Como crentes no Senhor Jesus, nós sabemos que isso que testifica no nosso coração não é um acaso. Não. É o Senhor nos falando, é o Espírito Santo falando com a gente. E por muito tempo eu lutei com aquilo. Falei, não, não vou gravar não. Eu sou muito tímido. Sim. Às vezes eu acho que o pessoal me vê lá na frente cantando, não tem ideia. Por dentro eu estou uma filha de bênção. Ele é tímido, gente. Nossa, meu Deus. Eu fico vermelho, eu fico tremendo, eu calizo. Mas eu senti que eu deveria gravar a música. E lutei contra isso. Não, não vou fazer isso. E carreguei ela por muito tempo. Acho que tem mais de um ano que eu, desde que eu escrevi, a música ficou pronta. Até eu resolvi mostrar pra alguém. É. Realmente, então você entendeu, né, que era o momento mesmo de você até romper, né, com essa timidez, né, como você falou. Todo dia, um pouquinho. É. Isso é muito importante, né, Arthur. Eu acho isso também algo que a gente pode falar, né, pro pessoal de casa. Porque muitas vezes o Senhor, ele vai nos usar, ele vai nos dar uma palavra, ele pode nos dar uma música, como ele fez com você, né. Então ele vai trazer algo ao nosso coração, mas muitas vezes a nossa timidez ou o nosso medo, né, realmente vai tentar nos impedir. Então, é muito legal quando a gente consegue romper, né, algumas barreiras. A gente consegue vencer o nosso eu, a nossa timidez, o nosso medo e ir em direção ao que o Senhor tá nos falando, ao que o Senhor tá colocando no nosso coração. Então, quero, né, aproveitar e já deixar uma palavra de encorajamento pra você em casa, jovem, né. Nós somos fortes, o Senhor nos fez fortes. E realmente que nós possamos ser corajosos, porque a gente vê o pessoal lá fora fazendo tanta coisa, mostrando, né, indo sem medo. Então, nós também precisamos fazer isso, nós precisamos ir. E talvez vai ser através de uma palavra que você vai dar, através de uma letra, de uma composição, né. O Senhor pode usar de várias maneiras, Ele é um Deus criativo, maravilhoso. Então, não tenha medo. Pega o Arthur, assim, de inspiração, gente. Uma pessoa tímida demais. Tímida, né. Nós que somos amigos, estamos até muito felizes, porque sabemos realmente que Ele tá rompendo, né, muita coisa. E tá aí lançando a sua primeira música e eu creio, em nome de Jesus, que vai ser a primeira de muitas. Amém. Mas sabe uma coisa que me tranquilizou muito também? Eu tenho a noção de que eu estava obedecendo o que o Senhor estava me falando. Aqui, no Ministério Elo, a gente tem sempre ouvido algo sobre ouvir a voz do Espírito Santo e seguir os direcionamentos que Ele tem nos dado. Isso foi algo que o Senhor me direcionou e eu decidi obedecer. Eu lembro que, antes de postar a música, eu só postei uma foto da capa no Instagram e um texto falando que eu ia postar a minha primeira música. E eu fiquei muito nervosa, assim que eu postei. Pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo? Mas aí, rapidamente, eu me lembrei. Eu estou obedecendo o que o Espírito Santo de Deus tem me falado. Eu tô confiando naquilo que Ele tem me falado. E nesse instante, eu descansei, sabe? Eu lancei sobre Ele a minha ansiedade. Pensei, Deus, eu tô te obedecendo. E eu creio que isso é a melhor coisa que eu poderia fazer. Você falou também sobre como lá fora as pessoas fazem tantas coisas e colocam a cara a tapa e não têm medo. E nós precisamos ser assim também. Eu lembro muito de um texto que está no Evangelho de João, em que ele fala que os filhos das trevas não vêm pra luz com medo de que as suas obras sejam descobertas, né? Porque são obras más. Contudo, nós somos filhos da luz. Nós corremos pra luz, porque as nossas obras são feitas em Cristo. E isso é algo que eu já até comentei uma vez com o Samuel, que me edificou muito. Quando eu soube que eu não precisava temer a luz, não precisava temer que as minhas obras fossem manifestas em Cristo, ou mesmo que alguém visse o que Cristo tem me dado, porque é realmente tudo feito em Jesus Cristo, nada está fora dele. Amém! Glória a Deus! Isso dá uma paz, né, pra gente, assim, realmente saber que não é uma música apenas. Não. É uma música realmente que tem uma mensagem, que tem uma verdade, uma verdade que liberta, uma verdade que traz paz, que é muito bom a gente saber. Sim. E eu sempre penso também que a gente fala do que a gente conhece, a gente escreve do que a gente viveu, sabe? A gente canta o que a gente sabe. E isso é algo que eu tenho vivido. Eu falo de esperança na música Esperança em Jesus, porque eu realmente encontrei esperança em Jesus. Às vezes alguém que realmente me conhece pode olhar e falar assim, nossa, mas esperança de quê? É uma pessoa tão corriqueira, né? Eu sou uma pessoa tão normal, trabalha, estuda, tem a família, enfim, não sofre nada. Mas não é bem assim. Eu acredito que eu encontrei esperança em Jesus, porque eu sei que eu não sou nada, porque eu sei que eu sozinho não conseguiria, por exemplo, romper com a minha timidez, se eu estou fazendo isso, porque vou em direcionamento de Deus. Então eu falo que em Jesus eu realmente encontrei esperança para ser muito mais do que eu seria sozinho, né? Encontrei esperança para não viver numa vida de pecado, encontrei esperança para não dar vazão ao meu eu, que é mal. Encontrei esperança para viver o que Jesus tem para mim mesmo. Amém! Encontrou esperança para viver em liberdade. Em liberdade. Porque foi para a liberdade que nós fomos criados, fomos chamados. Isso é maravilhoso, gente. Não tem nada melhor do que você poder escrever, do que você tem vivido com o Senhor. Então, realmente quero deixar essa palavra de encorajamento. Como o Arthur falou, continue buscando em Deus, ouvindo a voz do Senhor, sobre o que Ele tem para você, o que Ele quer. Porque como o Arthur falou de romper, o Senhor também tem um romper para você. Então, não tenha medo, né? Realmente permaneça, persevere, busque o Senhor, que eu tenho certeza que Ele tem coisas maravilhosas para te contar. Só que o Senhor sempre está falando, Arthur. O Senhor sempre está falando. A gente tem que estar atento, né? Como a gente sempre fala, nós precisamos estar atentos ao que o Senhor nos fala todo dia. Tem que estar ligado. Tem que estar ligado. Então, gente, liga aí e continue ligado com a gente mesmo. Por quê? Nós vamos agora para o nosso intervalo e nós vamos voltar com o segundo bloco, onde a gente vai ter até uma palinha da música Luz das Nações. Então, você não pode perder, porque está demais. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo a Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos voltando com o nosso programa Sinergia. E hoje estamos aqui com o Arthur Milagres, que está lançando a música Luz das Nações. E também agora a gente está recebendo o Samuel Riguete, nosso querido aqui, também do Tempo Central. E quero aproveitar até perguntar para o Arthur e para o Samuel, como é que foi essa parceria? Porque o Samuel está na música também, né, Arthur? Está, o Samuel nasceu e criou na música. Lá, a porta do estúdio estava aberta, o Samuel entrou na rua desse item. É porque não tinha segurança muito bem estabelecida. Eu me infiltrei. Estou brincando. Mas desde que eu pensei em gravar, eu sempre pensei no Samuel. Foi eu, o Samuel, quem vai cantar essa música comigo. E eu falo que esse foi o direcionamento de Deus mais fácil de obedecer. Tá? Eu tenho um amigo, confio na musicalidade dele, 200%. Então foi muito fácil chegar nele e falar, cara, tem uma música, aí, o que você acha? E aí foi dando certo. Bora, né? É, isso aí. Sem medo. O cara entrou de cabeça. Corajoso. Aceitou o convite e foi. Não tinha nem como recusar o convite desse. Muito mais corajoso que eu, gente. Não, mas... Eu moro em um ano para aceitar. Eu acho que, até mesmo pelo que a gente está aprendendo aqui na igreja, sobre estar sensível para o que o Espírito Santo está falando, né, e também sobre a gente valorizar a galera que está ao nosso redor, né. Porque a gente é criado um ambiente que a gente é incentivado a cantar. Várias músicas são cantadas há séculos na igreja. E vem aquele saudosismo no nosso coração que, realmente, Deus fez muito com a geração anterior, fez muito com pessoas famosas, mas Deus também está entregando coisas para nós aqui, no nosso tempo, para a nossa geração, na nossa igreja local, para os nossos amigos. E a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo para ver Ele fazendo isso. Então, na hora que o Arthur me chamou, eu na hora falei, pô, manda um áudio. Deixa eu dar uma olhada, manda a letra. E na hora que ele mandou, eu fiquei, primeiramente, surpreendido. Falei, ó, cara, que letra fantástica. Eu ouvi umas duas, três vezes, perguntei para ele, você sabe que eu não posso contribuir muito com letra, então o que você precisa de mim? Ele, não, cara, só me ajuda a tirar do papel. E o que eu fiz foi isso. Não foi uma contribuição gigantesca, mas até porque o que eu fiz, outras pessoas poderiam ter feito. Então, eu me sinto honrado pelo convite, mas que eu gostei bastante de participar, eu não posso negar, não. Estou bem feliz por isso. E o Samuel, gente, ele tem o dom, porque ele pega músicas difíceis, que eu acho que não é o caso do Arthur, né, Samuel? Então, é só um áudio com um violãozinho, quem me conhece sabe que eu não toco muito bem. Não, porque o Samuel já me ajudou também em algumas músicas bem difíceis, né, Samuel? Então, de vez em quando lança alguns desafios, né, umas músicas um pouco... Longas. Longas, uma letra menos convencional, mais difícil de pronunciar, mas a gente faz o melhor. Ele tem o dom, glória a Deus, somos gratos ao Senhor pela vida do Samuel. E o Samuel também, além disso, escreve lindas canções, meu Deus, as músicas dele também são maravilhosas. Então, gente, olha que bênção, que dupla maravilhosa. Arthur Milagres e Samuel Rietti. Certanejo. Glória a Deus. É, nós somos duplos certanejos. Não, gente, é de Deus. Vocês precisam ouvir essa canção, então, vou pedir pra eles, né, aproveitar que eles estão aqui pra tocar uma palhinha pra gente um pouquinho, dá um gostinho, gente, porque vocês precisam ouvir a música inteira e ficar repetindo ela, porque realmente eu sou suspeita. Mas vamos ouvir agora um pouquinho? Ele é a luz que brilha nas trevas, dissipando a escuridão. Ele é o sol que põe fim à noite, a esperança no povo. Reza a luz das nações, cordeiro de Deus, que tira o pecado. Aleluia! Glória a Deus! Olha, a gente não escuta o tempo todo, a gente quer ficar escutando. Eu tava aqui viajando, mas glória a Deus por essa canção. Realmente, tô muito feliz, né? E eu queria saber, Arthur, a música foi lançada ontem. E o que você, assim, espera dessa música, desse lançamento, né? Qual que é o seu desejo, qual que é a sua oração pra todo mundo que vai ouvir essa canção? Eu acho engraçado, eu até falei isso com o Samuel, que a gente gravou a música e demorou muito até ela ficar pronta pra lançar. Depois veio a questão da capa e nós demoramos ainda muito até conseguir a capa. A gente pode aproveitar pra agradecer a Ana Lídia e o meu amigo Rangel, eles conseguiram deixar a capa da maneira que eu pensei. Foram demais. Tá linda demais! Tá muito linda, muito linda. É, e assim, enfim, eu acredito que no final das contas todo o atraso foi também propósito de Deus. Todo esse atraso veio num tempo certo, num tempo que Deus planejou. E, assim, é que é muito difícil falar o que eu espero. Eu espero que as pessoas, assim, sejam abençoadas e enxerguem em Jesus essa esperança que eu encontrei, sabe? Essa esperança que preenche a minha vida, que muda toda a minha forma de viver. É como dizem em 2 Pedro, se não me engano, né? É uma esperança viva pela qual Jesus nos libertou pra viver. É uma esperança que muda a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar. Ela enche a nossa vida. E o que eu espero é que isso aconteça com outras pessoas também. Que elas enxerguem essa esperança em Jesus Cristo. Amém! Glória a Deus! Quer falar mais alguma coisa, Samuel? Acho que não tem muito pra falar, né? Eu acredito que, pelo menos, algo que eu consegui enxergar na música e que eu gostei bastante dela, é que ela é simples. Ela é profunda, ela é direta, ela apresenta Cristo em sua totalidade. Eu acho que, principalmente nos dias de hoje, é o que a gente precisa fazer. Apresentar Jesus pras pessoas. Independente de quem você seja, de onde você esteja. Com essa letra você consegue aprender um pouquinho de quem é Jesus em sua totalidade. Que Ele é completo, Ele é a nossa esperança, Ele é a luz, Ele é a nossa salvação. Então, é uma letra que, eu acredito que cumpre bastante esse propósito também evangelístico, de apresentar Cristo pras pessoas. Então, minhas expectativas estão bem altas sobre o que pode trazer. Eu penso também que, se fosse pra eu falar de mim mesmo, eu não teria coragem, não. Se fosse pra cantar alguma coisa que não fosse falar de Jesus. Sabe, eu acho que é muito seguro falar de Jesus. Porque a palavra dEle não muda, Ele é eterno, não há sombra de variação, não há mudança em Jesus. É muito seguro falar dEle, gente. É muito seguro viver o que Ele tem, estar apoiado nele. Ele é rocha firme na palavra. Amém. Glória a Deus. Realmente, como o Samuel falou, a música é muito evangelística. Ela realmente traz essa paz de saber que Ele é a luz que dissipa toda a escuridão, que nós temos essa segurança no Senhor. Então, eu quero agora te convidar a ouvir essa canção. Está disponível em todas as plataformas, né Arthur? Sim, Spotify, Deezer, Apple Music, Youtube. Então, está disponível Luz das Nações, Arthur Milagres. Então, além de você escutar essa canção, meditar nessa letra, né, trazer realmente, pedir pro Senhor trazer o entendimento, essa verdade pro seu coração, compartilha também. Tem muitas pessoas precisando saber da verdade, de quem Jesus é. Então, essa canção é uma forma também de você evangelizar. Então, compartilhe, mande pros seus amigos, pra sua família, porque realmente nós estamos vivendo em tempos escuros, em tempos em que as pessoas precisam ver a luz, né? A verdadeira luz. E nós temos isso e isso precisa ser compartilhado. Então, faça isso. Escute Luz das Nações, do Puro Arthur Milagres e Samuel Riguete. E seja muito abençoado. E nós estamos finalizando o nosso quadro e quero aproveitar, né, e pedir pros meninos aqui tocarem mais um pouquinho. Essa música tá tão linda que a gente precisa ouvir mais um pouquinho dela. Vamos lá? Vamos. Amém. 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 O pecado do mundo O pecado do mundo O pecado do mundo E agora é hora de ouvir uma palavra direta do trono do Senhor Ministradas por um dos nossos pastores Fique com a palavra de vida A paz do Senhor Jesus Espero que você, sua casa Estejam bem Eu quero deixar para seu coração Uma palavra do Senhor Registrada no Evangelho segundo escreveu João Capítulo de número 8 Versículo 3 a seguir Que diz o seguinte Mas Jesus inclinando-se escrevia com o dedo na terra E como insistissem Perguntando-lhe Endireitou-se e disse-lhes Aquele que de entre vós está sem pecado Seja o primeiro que atire pedra contra ela E tornando-a inclinar-se escrevia na terra Porém ouvindo eles isto Acusados pela consciência Saíram um a um A começar pelos mais velhos Até aos últimos Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio Endireitando-se e endireitando-se Jesus E não vendo ninguém mais do que a mulher Disse-lhe Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse Ninguém, Senhor E disse-lhe Jesus Nem eu também te condeno Vai-te e não peques mais É um texto muito conhecido Letra de muitas músicas cristãs E desse texto Nós aprendemos muitas coisas importantes para a nossa vida Mas para entendermos melhor Vamos entrar no cenário Jesus está descendo do Monte das Oliveiras Pela manhã Depois de uma noite De oração E Os religiosos Fazendo uso Da lei Trazem uma mulher Pega No ato de adulterio Não quero nem entrar na questão Que ela não estava adulterando sozinha Mas vamos falar aqui Do que aconteceu com essa mulher É Trouxeram ela E Como nós lemos no texto Trouxeram ela E Envergonhando-a Lançaram ela Aos pés de Jesus Dizendo Senhor A lei de Moisés O próprio Moisés Escreveu dizendo Que Quem for pego nessa situação Tem que ser apedrejado O que o Senhor Manda a gente fazer O Senhor Jesus Ele veio Para Nos dar Salvação eterna E ele Para ser um sacrifício perfeito Como Adão Adão foi feito Perfeito Sem pecados Até que Cometeu o pecado E por ele Entrou A morte No mundo Pelo pecado de Adão Mas quando Adão foi criado Ele foi criado de forma perfeita Sem erros Então Jesus também Ele veio Criado da mesma essência Jesus é o segundo Adão Por isso Que A irmã Maria Quando foi Dar a luz A Jesus Ou quando foi Gerar Jesus Não teve A Ajuda Não houve A semente humana Não foi José O pai de Jesus Foi o Espírito Santo Quem envolveu O ventre de Maria E Maria concebeu Gerou E deu a luz A Jesus Sem semente humana Ou seja Sem uma semente Pecaminosa Então Jesus vem crescendo E aqui já está Exercendo Seu ministério Sem nunca Jamais Ter cometido O pecado A prova De que Jesus Não cometeu O pecado É que lá No Calvário Se Jesus Tivesse cometido O pecado Quando ele estava Sendo crucificado Ele diria Ele gritaria Pai Me socorre A morte Quer me pegar A morte Vai me levar Mas Jesus Em nenhum momento Teve medo da morte Não foi a morte Quem pegou Jesus Ele entregou Ele é a própria vida Ele entregou O seu Espírito Ao Pai Não foi isso que ele bradou Pai Em tuas mãos Entrega o meu Espírito Ou seja A morte não teve o sabor Sobre a vida de Jesus Por que ela não teve o sabor? Porque O salário do pecado É a morte Porém o dom gratuito De Deus É a vida eterna Só Deveria morrer Quem? Pecasse Ou quem estivesse Subjugado ao pecado Jesus jamais pecou Por isso ele é a oferta perfeita O sacrifício perfeito Cordeiro de Deus Imaculado Que pode Que tirou E ainda tira o pecado do mundo E nesse cenário Jesus poderia ter tropeçado e pecado Em que sentido? Se ele diz assim É A lei realmente manda apedrejar Faça então Ele cumpriria a lei A lei de Moisés Mas quem dominava Aqui nesse momento Humanamente falando Era Roma Então ele pecaria contra a lei Romana E seria preso Então Se ele fala Não apedreje Ele não Não Infrigiria a lei Romana Mas ele descumpriria a lei Moisés Pecaria contra a lei de Moisés Então Jesus Inteligente O mestre da sabedoria Diz o seguinte Olha Quem dentro de vocês Não tem nenhum pecado Que seja o primeiro A apedrejar A mandar a pedra Lembrem Vamos entender aqui A primeira pedra Ela tem o poder de juízo Nas mãos A primeira pedra Ela tem autoridade Depois da primeira pedra lançada Vão vir outras Então a primeira pedra lançada Ela tem uma autoridade Muito grande Quem lançaria ali Deveria ser o mais santo Ou menos pecador Mas a consciência deles Deu um nó neles Deu um nó E aí Eles A partir dos mais velhos Com mais consciência Foram lançando as pedras Ao chão E indo embora Então Jesus deu autoridade a eles Deu a eles a liberdade Melhor dizendo Se vocês não têm pecado Podem operar o juízo Aí quando ele desce Ele vai Se inclina a terra E eles vão Começam a ir embora Aí ele levanta-se de novo E não vê o cenário Vê o cenário vazio Apenas a mulher Humilhada Mulher Onde estão os teus acusadores? Onde eles estão? Se eu for embora Eles não te condenaram? Não senhor Aí Jesus Agora Vai falar com aquela mulher De forma muito íntima Fala Mulher Escute Eles tinham pecado Poderiam Eles não poderiam Te condenar Agora eu não tenho Eu posso te condenar agora Jesus ele é a pedra principal De esquina Ele é a primeira pedra A pedra angular A pedra Que a igreja está sobre ela E essa pedra Não tem pecado Ela é perfeita Jesus é a pedra Principal de esquina O que Jesus está dizendo a ela? Eu mulher Eu tenho autoridade De vida Posso tirar ela de você Ou posso dar ela com abundância Tem uma coisa mulher Como eles fizeram Eu também não vou te condenar Agora tem uma outra coisa Vá embora E tenha uma nova vida Não peques mais Aplicando a minha e a sua vida Aqui nessa oportunidade A decisão Não é de Jesus Quanto a viver uma nova vida O que ele tinha que fazer Ele já fez Ele levou sobre si Todos os nossos pecados E ele não quer nos envergonhar Nesse mundo que nós vivemos O pecado É Um acidente O pecado Ele tem que ser um acidente Na mim e na sua vida Agora a decisão De viver uma nova vida É nossa Jesus Ele é o perdão Ele tem perdão Ele é o amor Ele tem amor Ele é a própria expressão de amor Tanto que ele nunca disse Eu te amo para alguém Ele se expressa em amor Agora Para tomar Para receber esse amor Precisa se entregar E aceitar Este amor Porque a Bíblia diz Que todo aquele que crer Não vai perecer nunca mais Então A questão não é mais o pecado A questão é crer É aceitar o perdão E aí aceitando o perdão Aceitando Jesus A sua vida Nunca mais será a mesma Você será liberto Da escravidão Do pecado Terá um novo Senhor E o seu Senhor Nunca mais lançará Nada em sua face Deus te abençoe Que eu e você Nós sejamos como essa mulher Não no ato de adultério Mas essa mulher Que foi perdoada E recebeu Aceitou Um novo tempo Em sua vida Deus te abençoe Em nome de Jesus Eu quero orar por sua vida Pai No nome do Senhor Jesus Eu sei que o Senhor É um Deus de poder e glória Um Deus De Que tem Em si mesmo Em si próprio Toda a glória Poder e majestade Mas mesmo sendo Esse Deus excelso O Senhor Segundo o salmista Atenta para os pequeninos Nós estamos aqui Nesta oportunidade Como pequeninos Falhos Limitados E pecadores Nós entendemos Que nós não somos capazes De nós mesmos Nos justificarmos Por isso Nós pedimos Que toda Toda a virtude Revelada Pelo sangue de Jesus Para perdoar Para livrar Para limpar Seja derramada Sobre essa vida Que está nos ouvindo Nesta oportunidade Que haja Perdão Que haja Misericórdia Que haja Um novo começo Que haja Senhor Um novo horizonte Que haja Um novo sentimento Um sentimento De alegria Um sentimento De perdão Um sentimento De esperança De vida eterna Pai No nome de Jesus Entra nessa família E faz tudo novo Porque Nós entendemos Que aqueles Que aceitam O Senhor Tudo é feito Diferente Tudo vai mudar Então faça isso Nesta família Para a glória Do Senhor No nome do Senhor Jesus Oramos agradecidos Amém Vamos juntos Louvar O nosso Senhor Acalma o coração Espera no Senhor Ele está cuidando De tudo Ele tem o controle De tudo Nas mãos Espere paciente Nas suas promessas Lá 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 Sei Que é muito triste Ver que não aconteceu Como planejamos E triste Choramos Mas que bom é ter Há mais pura esperança Que temos um Pai Que cuida Então Acalma o coração Espera no Senhor Quão lindos são os sonhos Quão grandes os projetos Que ele preparou Que ele preparou Para nós Só posso confiar E tudo entregar Tudo está em suas mãos Tudo é dado a ti Está doendo demais Mas o bálsamo Vem de ti Vem de ti Oh Eu acalmo Meu coração Meu coração Eu acalmo Cuidados